Oi gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Desculpa os barulhos externos de sempre, porque eu moro aqui na frente da rua o tempo todo, é barulho, mas enfim. Vamos lá para o vídeo que vocês adoram, que é de comprinhas, e o vídeo de hoje vai ser comprinhas fitness por academia. Eu vou mostrar todas as peças e também vou deixar o videozinho passando das peças no meu corpo, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como elas vestem. Já adianto que eu usei todas, então eu vou dando já meu feedback, se eu gostei, se eu não gostei, enfim. Então é isso, espero que vocês gostem, já deixem seu like aqui, se inscrevam no canal. E vamos falar uma coisa, que as duas lojas que eu comprei foi Reina e DLK, que é que eu costumo comprar roupas de academia, são nessas duas lojas. A Reina só compra na promoção e DLK eu acho que tem um precinho mais justo, então eu vou mostrar para vocês e falar onde eu comprei, vou deixar os valores também na tela, a minha opinião e o videozinho das roupas no corpo. Vamos começar com o DLK, vou começar com esse shortinho aqui. Ele é lindo, eu amei a cor, estava na promoção, vou deixar aqui quanto foi que eu paguei. Só que o problema é que ele ficou muito curto, eu imaginei que ele ficaria curto, então eu peguei tamanho M, já gostei 1,70 de altura, mas ele ficou muito ainda, então eu não consigo ir para academia, eu vou usar para ficar em casa mesmo, ainda bem que eu paguei na promo, porque eu fiquei porque realmente era muito confortável, então até para ficar em casa realmente é muito bom, mas não dá para ir para academia com ele, então o primeiro ponto negativo, se você tiver 1,70, se você for alta, tiver muito corpo, aconselho a pegar G, 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 porque ficou muito pequeno M, muito pequeno mesmo, parece que eu estava precisando mais de camisa para treinar, então eu foquei mais nisso. A próxima é essa camisa aqui, tá vendo? Camisa básica preta e combina com tudo, tem escrito, ela tem estrelas nos olhos e lua crescendo no sorriso. Eu gostei bastante do tecido, gente, esse é um tecido ok, não é nada surreal, meu Deus, que qualidade, mas também é um tecido bom, quando você lava, ele não estraga, não deterioriza, não é quente, então só ponto positivo para essa camisa, eu gostei bastante, ela tem assim o simbolozinho da DLK, as estrelinhas, é bem fofo. Também comprei na DLK um moletomzinho de capuz, confesso que eu só peguei o capuz, porque ele estava mais barato, mas eu queria só para poder amarrar na cintura, quando estiver chovendo, maria aqui no condomínio, quando estiver chovendo, descer com ele, mas assim, aqui não faz frio, então foi mais com esse objetivo. Ele é um tipo moletom cropped, quem passa frio, quem mora em cidades frias, eu super aconselho comprar, acho que vale muito a pena, mas quem usa só para amarrar na cintura, porque eu não tinha nenhum casaquinho assim, mais antigo, com essa finalidade, e tem algumas calças, alguns shorts que a gente não sente tão confortável de usar, né, sem nada, então foi mais por isso, porque ele tem um tecido muito bom, é muito grossinho, sério, achei assim, excelente qualidade. A próxima peça me decepcionou, foi essa camisa assim, transparente, que é uma abertura nas costas, eu achei o tecido péssimo, super transparente no site, não parecia ser assim, pelo menos eu não imaginei que fosse assim, imaginei que fosse mais grossinha, mas faciência é o que temos para hoje, e vou usar assim, não troquei, porque eu acho que é tanto trâmite para trocar, que não vale a pena até pelo valor da peça, mas assim, não gostei, não comparei de novo essa peça não. Como eu falei, ela tem uma abertura aqui, eu ainda não usei ela, e tem um simbolozinho da LK roxo. Também olha como ela é tão transparente, dá para ver tudo, olha para isso. Enfim, não curti muito não. Outra peça também da LK, eu uso muita calça, então eu gosto de um croppedzinho para usar com as calças, eu vi esse aqui lá e eu me apaixonei, achei uma gracinha, achei o tecido bom, uma qualidade boa, e é exatamente igual o do site, tinha branco e tinha o preto, se eu não me engano. Ele é transparente, mas não acho que é aquilo, meu Deus, não dá para usar, sabe? Botando um topinho, tipo, mais fechadinho, mais confortável, você consegue usar de tudo direitinho. Eu gostei bastante. A próxima camisa, eu tenho uma cinza, que eu já até mostrei no canal, já comprei a que eu fiz, eu amei tanto, eu tive que pegar a preta, porque eu uso demais. Ela é uma regatinha, assim, normal, só que ela dá um nozinho, eu acho que esse nozinho fica um charme, e se você apertar mais, você consegue encurtar mais a camisa, se você deixar mais soltinho, ela fica mais comprida. Então, assim, eu acho ela linda, combina com tudo, o tecido também, assim, com a qualidade ótima, gostei bastante. Não é transparente, não é muito quente, enfim, mas também não é fininho, sabe? Mas eu acho ok, para lugares quentes, eu uso aqui em Salvador, e é tranquilo, vai estar passando aqui no corpo para vocês, e o valor também. E na DLK, foram essas as peças, agora vamos ver o que eu peguei na Rine. Já venho falar para vocês, que foi uma peça que eu amei, fiquei apaixonada, queria muito a camisa nesse tom, só que ela manchou. Primeira vez que eu coloquei na máquina, ela tem um tecido ótimo, gente, sério, você parece que está sem nada. É perfeito para malhar, é da marca Get Over, e tinha várias cores no site, e essa cor especificamente estava na promo também, e aí eu achei linda, combinava super com as minhas coisas, só que ela manchou, dá para vocês verem, eu acho de rosa. Já lavei algumas vezes, confesso até que eu acho que dá uma amenizada, então provavelmente eu vou continuar lavando, para ver se sai a mancha, porque ela é perfeita, não queria deixar de usar, fica linda no corpo, sério, eu não estou nem a falar, se vocês verem, para comprar, comprem, tem que pegar uma escura, para não manchar tão fácil, eu não sei nem o que foi, que manchou ela desse jeito, se puder colocar na máquina, naquele saquinho de roupas delicadas também, talvez não tenha nada, mas eu achei que vale muito, muito a pena. Outra coisa que eu estava doida, por isso que eu peguei inclusive o shortinho da DLK, eu queria shortinho para malhar, está muito calor aqui em Salvador, e eu queria um shortinho assim preto, e aí eu peguei esse aqui na RIN, porque não tinha na DLK, ainda bem, esse aqui realmente é P, e ele veste bem, o tamanho ótimo, não fica curto, certo? Ele assim, é bem forradinho, não fica folgado, não aparece em nada. Queria que vocês vissem, o tecido é incrível desse short, sério, incrível, 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 e veste super bem, vocês vão estar vendo, passando o videozinho aí. Eu amei muito, 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 acho que minha roupa favorita da RIN, foi esse short. Depois nós temos esse croppedzinho branco, assim, ele é lindo olhando no site, ele é lindo, mas no corpo eu não sei se curte muito, eu não tenho usado muito, ele não fica tão bonito no corpo, não indico a vocês, a malha é excelente, a qualidade é excelente, é a mesma marca da outra camisa, mas eu não achei que ele veste bem, sabe? Não fica bonito, isso aqui não dá pra entender como no site, que é tipo um transpassadinho, fica um bololô, eu não gostei, e arrependi, inclusive, de não ter trocado esse, que a RIN é bem mais fácil pra trocar. Enfim, não gostei, não comprem, vive na promoção, esse topinho lá na RIN, mas não gostei, não indico pra vocês, peço. O último da mesma marca das outras peças, foi essa calça, eu tava doida por uma calça verde, ela é super gostosa do tecido, bem macio, estica bastante também, gostei muito, não fica transparente. o único defeito, talvez, é que eu acho que o cós, ele termina muito embaixo, e tem essa barra muito grande na cintura, não sei se vocês conseguem entender, dá pra ser mais ou menos até aqui, tá vendo? Aquela barrinha do cós em cima, e aí, para aqui, fica isso aqui tudo na cintura, não sei se vocês conseguem entender, mas vai estar no vídeo, como eu falei, mas veste super bem, eu amei, eu amei demais, assim, só coisas boas pra falar, porque não tem defeitos essa calça, a qualidade, não fica transparente, eu gosto bastante, tanto da Rena e da Delica, eu acho que são lojas excelentes, pra roupas de malhar, a Rena sempre tem promoção, então vale a pena comprar da promoção, e a Delica sempre tem um preço bom, um preço justo, então foi esse o vídeo, foram essas as comprinhas, espero que vocês tenham gostado, já foram se inscrever no canal, já deixaram seu like, para mais vídeos de comprinhas, e é isso, tchau, até o próximo vídeo.